E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje eu estou apresentando aqui a unboxing do Mouse Gamer, é Spider Venus É um mouse aí bem bonito, olha só Ele é equipado aí com um botão aí, é, botão, é, Fire Button Tem seis botões, o mouse é muito bom, mouse USB, cabo reforçado, olha aí Tem aqui um símbolo aí da aranha Então vamos para o que interessa, vamos abrir ele aqui Pronto pessoal, tirando ele da caixa aqui É um mouse muito bonito, olha aí Como eu falei, tem seis botões, aqui é o botão aqui do Fire Button Esse botão aqui é o seguinte pessoal, se estiver jogando tipo um jogo de FPS Você vai atirar com ele, ele vai dar pouco recorre na sua arma E com um tiro com muita precisão Aqui tem um tiro com botões aqui do lado também É muito bonito aí, olha só É um unboxing aí simples Só para apresentar mesmo o produto O cabo dele é muito grande pessoal, tá Olha só É USB, tem um filtro aqui de ruído Olha só, parece um cabo aí bastante resistente Olha só O mouse aí pessoal, o mouse game aí Bastante bonito Ele tem aqui um acabamento meio emborrachado aí Ajuda muito o pessoal aí que tem problema aí com Suor na mão, né Ele é muito aderente aí, ó A mão não escorrega, cabe bem certinho aí na mão E vamos ver também como é que ele trabalha no escuro pessoal Essa beleza de mouse, vamos lá Aqui pessoal Estamos agora com o mouse aqui no escuro Olha só como ele fica bonito pessoal Os detalhes Olha o detalhe no fundo Da aranha como fica Olha os botões como fica pessoal O nome ali, deixa aqui ciclonizar a imagem O nome Spider Venom Fica bem da hora O scroll Muito bonito galera Olha aqui do lado Também fica tudo aceso Deixa eu virar ele aqui Olha só Muito lindo galera Vale a pena Muito lindo mesmo Então fica aí essa unbox aí desse mouse Se você gostou Compartilha aí Adicione favoritos Se inscreva no canal aí Deixe sua avaliação E muito obrigado por assistir Tchau 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 Tchau